Olá, turma e suportes! Tá no ar! Pra você saber, é claro, a nossa Copa do Mundo do Interior, o Intermunicipal 2023, Edinaldo Rodrigues. Falar da melhor representante do Cisal nesse jogo de ida da terceira fase do Intermunicipal. Ela, seleção valentense, seis partidas que não perde. E Pujuca foi a última vítima. Três coquinhos fora de casa, dentro da casa de Pujuca. Na minha opinião, passaporte já garantido. Mas o que mais chegou a atenção de todos os despopistas, amantes da nossa Copa do Mundo, a maneira, a forma que está jogando a seleção de valentes. Olha só essas imagens aí da Moderna TV de Valente. Onde a equipe de Valente praticamente dá um bairro, desde a seleção de Pujuca, na roda. Já estão comparando a seleção valentense com aquela forte equipe do Barcelona, na época de Messi, Neymar e companhia. Vamos conferir essa gigante, brigante vitória e como está jogando bonito a seleção valentense. Fala bem bastinho aqui, viu? É candidato ao título, viu? Roda! E foi com essa forma de jogar do último domingo que a seleção do técnico Diogo recebeu elogios. E foi até comparada com aquela forte equipe do Barça de Neymar e Messi. Foram mais de 20 passes seguidos e a seleção valentense deu baile. Deu show fora de casa e massacrou a seleção de Pujuca por um 3 a 0. E praticamente o passaporte garantido entre as 16 melhores. Sábio Ataíde E o Ilha Fechar o caixão Três coquinhos E uma gigante vantagem para o segundo jogo dentro do Evandrão em Valente. Inter Municipal 2023 Oferecimento Confederação Brasileira de Futebol E Tibiraba Imobiliária Doze anos construindo sonhos FBF E deputado Alex da Piatã O que é isso? 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 O que é isso?